E não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos abrir Nada cria de sua aparência para o desejado Mas rejeitado entre os homens, a vida se ganhou nas flores O seu castigo busca as paz e a esperança não se exalça A mulher da vela culpa ele ofereceu Mas para desfazer o criador ele morreu Na que a soma dos irmãos se brilhará E o amor se entregou em nosso lugar Eis o poder que pelos nossos pecados Foi esmagado sem dizer Não há só palavra Se entregou aos carros Pelo mundo Sua vida Pela morte Se entregou aos carros A sua vida Ele morreu Para todos os malos Coa doce graça E nos fazer Amém. 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 Amém.